Hoje você fez falta aqui Não foi uma, duas, nem três vezes, não Ontem na hora de dormir Pra variar, tive a mesma sensação Tem previsão pra voltar Liga e me conta que eu tô ansioso pra te encontrar Tá vazio o lado esquerdo aqui do sofá A nossa série tá pra começar Eu quero ver, mas sem você eu não vejo graça E pra passar o tempo, vou passar nos canais A TV tá brincando, reprisando, beijos de outros casais Será que ela não sabe a falta que você me faz Se eu desligar, eu sofro, desligado, eu sofro mais E pra passar o tempo, vou passar nos canais A TV tá brincando, reprisando, beijos de outros casais Será que ela não sabe a falta que você me faz Se eu desligar, eu sofro, desligado, eu sofro mais Tem previsão pra voltar Liga e me conta que eu tô ansioso pra te encontrar Tá vazio o lado esquerdo aqui do sofá A nossa série tá pra começar Eu quero ver, mas sem você eu não vejo graça E pra passar o tempo, vou passar nos canais A TV tá brincando, reprisando, beijos de outros casais Será que ela não sabe a falta que você me faz Se eu desligar, eu sofro, desligado, eu sofro mais E pra passar o tempo, vou passar nos canais A TV tá brincando, reprisando, beijos de outros casais Será que ela não sabe a falta que você me faz Se eu desligar, eu sofro, desligado, eu sofro mais Liga e me conta que eu tô ansioso Quando é que cê volta? Liga e me conta que eu tô ansioso Quando é que cê volta?